E aí, Vaqueiro! Parabéns, Vaqueiro! Não está completando hoje? Mas hoje, Vaqueiro, é o dia nacional do Vaqueiro! Parabéns, Vaqueiro! Feliz dia do Vaqueiro para todos os Vaqueiros! Para as Vaqueiras também? Vaqueiro, quando eu falo Vaqueiro, eu já estou colocando as Vaqueiras! Está tudo junto! Ué, masculino e feminino! Ué, masculino e feminino? Como é que você separa essas coisas, Vaqueiro? Misturar boi com vaca? Não dá não! Vaqueiro é uma comparação, mano! Não dá não, por quê? Porque quando eu falei Vaqueiro, para todos os Vaqueiros, já estão juntas as mulheres! Eu já falei! Não quero ficar com esse mundo! Parabéns para os quatro quanto mundo? Um parabéns mundialmente! Para os Vaqueiros? E para os Vaqueiros? Tu não quer misturar? Não! Olha! Porque a mulher é barbujoso! Com a mulher é barbujoso! É! 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 É, Vaqueiro! Olha! Tu está muito assanhado! Vamos falar aqui, ó! Feliz dia do Vaqueiro! Para todos os Vaqueiros do Brasil e do mundo! Vaqueiro, vamos falar aqui! É uma profissão muito, 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 muito responsável! Então, ó! Exige muita responsabilidade! Né? Ó! Vamos falar uma coisa aqui! Numa fazenda você pode suprir! Com o trator, com isso, com aquilo, com outras coisas! Agora, um Vaqueiro não dá para suprir! Não dá! Não dá! Não dá! O Vaqueiro é Vaqueiro! É! Vale muito dinheiro o Vaqueiro! O Vaqueiro tem valor? Tem! Vale muito dinheiro, é? Vale muito dinheiro! Tu está querendo dizer que tu vale dinheiro? É! Uns trocadinhos! Olha! Vamos conversar demais, não! Feliz dia do Vaqueiro para todos os Vaqueiros do mundo! É! Mundialmente! Ó! Um abraço! De Vaqueiro! De Vaqueiro! Para Vaqueiro! É! Para Vaqueiro também! Para Vaqueiro também! É! Tchau, meu povo! Tchau! Aê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!